A polícia militar recebeu uma denúncia anônima de que um menor estaria guardando drogas em uma casa no bairro São Geraldo, em Pouso Alegre. A polícia foi até o local e, segundo as informações da PM, os militares fizeram a abordagem ao adolescente de 16 anos que de fato estava na casa. No local, os militares encontraram 65 buchas de maconha, 14 pedras de crack, 130 pinos de cocaína, 3 balanças, 3.496 reais em dinheiro, um celular, além de várias embalagens e pinos, tudo para armazenar drogas. A polícia encontrou resquícios de drogas também em um prato que estava na cozinha. Agora, o menor acabou sendo apreendido e também toda a droga foi levada para a delegacia. Mas aí eu te pergunto, o que aconteceu com este menor? Eu vou responder para você, Graça.